Está em vigor o prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes para a Vistoria Semestral dos Veículos e Renovação da Permissão para Transportar Crianças na Cidade. É isso, nós estamos aí no mês de janeiro, do dia 2 a 31. Lembrando que dia 31 no sábado a empresa que faz a vistoria também trabalha, então as pessoas têm essa oportunidade de fazer a vistoria até o dia 31. A inspeção é realizada em uma empresa credenciada ao município. Mais de 170 itens são analisados. Freio, suspensão, direção, iluminação, sinalização, carroceria, itens obrigatórios e proibidos, pneus e rodas, todos constam no Código Transbrasileiro e a gente faz a aplicação da lei e a inspeção. Quando a avaliação é positiva, o condutor recebe um selo, que nesse semestre tem a cor rosa, indicando que o veículo está apto para transporte. Mas se algum problema é encontrado, o condutor fica impedido de prestar serviço até que faça o reparo. Caso algum item seja reprovado, ele recebe um relatório de não conformidade, escrevendo esse item e ele tem que sanar esse problema e voltar para a gente fazer o teste novamente até estar regularizado e receber o laudo e o selo. Faltando poucos dias para o fim das vistorias e o início das fiscalizações, a procura pela regularização ainda é baixa. Nessa empresa, por exemplo, das 200 vans escolares cadastradas na CETRANS, 27 já foram vistoriadas. O número de táxis é ainda menor, apenas dois, de um total de 90 veículos. Com mais de 10% dos veículos que tem que comparecer, compareceram ainda. Então resta muita gente e pelo jeito vai ficar para o fim do mês. Esse não é o caso da Viviane. Motorista de uma van escolar há cerca de 10 anos, ela não perdeu tempo e já teve o veículo aprovado. É importante para não haver tumulto e não correr o risco do carro não ser aprovado, porque a gente tem um prazo. Quando o carro não passa na vistoria, a gente tem um prazo para a gente estar voltando aqui. E as aulas já voltam no dia 3. De acordo com o secretário, para garantir a segurança, os usuários do transporte devem exigir o selo antes mesmo de contratar algum serviço. A secretaria também vai iniciar o trabalho de fiscalização para punir quem descumprir o prazo. Nós estamos aí já preparando uma fiscalização a partir do dia 2 de fevereiro, que é no início das aulas. Então a gente vai acompanhar, fazer as blitz, principalmente nas proximidades das escolas, onde as vans chegam com os alunos. Então aquele veículo que não estiver em dia com sua vistoria, ele está sujeito a uma multa de R$ 85,00, com a perda do motorista perder 4 pontos na carteira, e podendo ter uma sanção administrativa de até apreensão do veículo, o recolhimento desse veículo para o pátio do Detran. Obrigado. Obrigado.